O vídeo mostra a ação de três homens que invadiram o estabelecimento comercial próximo ao terminal rodoviário antigo. Na imagem, é possível ver a ação dos indivíduos retirando alguns objetos do local, quando em seguida foram surpreendidos pela guarda municipal. Isso, no exato momento que o guarda municipal estava acompanhando o sistema de monitoramento, né, através das câmaras, ele percebeu que o indivíduo estava na proximidade do comércio e danificou a porta e, após alguns minutos, foi acionada a equipe de patrulhamento da área e, na companhia de mais outras viaturas, conseguiram abordar o indivíduo com o rádio que tinha sido acabado de furtar, né, da lanchonete. E, após esse furto aí, o mesmo foi encaminhado para a delegacia para as devidas providências.